A mocidade independente do Padre Miguel também chegou aqui com a sua velha guarda. Integrantes, alguns até desde a fundação. Está aqui o presidente Bronquinha. Está aqui o Didi, que é um dos fichadores da velha guarda. Torco, que é um dos seus principais compositores. Aliás, um dos maiores e mais importantes compositores das escolas de samba do Rio de Janeiro. E vamos agora para o Coronel Trigueiro, que é uma outra. Mil novecentos e cinquenta e oito, Adelzão. É, mil novecentos e cinquenta e oito? Esse ficou inserido na história, que foi a primeira vez que a mocidade foi campeã. Uma música também de parceria com o compadre Cláudio. Perfeito. O meu parceiro constante, o meu compadre. É, samba e história do Brasil com a velha guarda da mocidade. Torco, vamos lá. Mas não te venho a parar, caralho. Bonito. Tempo, o cativeiro. Todos devem conhecer a fama de carrasco, o coronel trigueiro. Mas existiam, porém, é que o seu coronel toda fúria perdia. Quando eu escutava no terreiro, um preto velho, amarrado no tronco. Mais alto, mais alto. Doava uma tigela pelo dia. Mais alto, mais alto. Mas existiam, porém, é que o seu coronel toda fúria perdia. Quando eu escutava no terreiro, um preto velho, amarrado no tronco. Doava uma tigela, um preto velho. Doava uma tigela, um preto velho, amarrado no tronco. Doava uma tigela, um preto velho, amarrado no tronco. Bom, e depois da mãe menininha do cantuar, tá aqui o Tid, que também é da velha guarda da mocidade, e que vai cantar pra gente o samba que levou a mocidade pela primeira vez ao campeonato na Marquê de Sapucaí. Descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil. A musa do poeta e a mira do compositor Estão aqui de novo convocando o povo Para entoar um poema de amor Brasil, Brasil, na noite meu Brasil Vem participar do festival E a mocidade independente Na presença deste carnaval De peito aberto é que eu falo Ao mundo inteiro Eu me orgulho de ser brasileiro De peito aberto é que eu falo Ao mundo inteiro Eu me orgulho de ser brasileiro Partiu de Portugal com destino às síndias Cabral comandando as caravelas E a fazer a transação A transação com o cravo e a canela Mas de repente o mar Transformou-se em calmaria Cabral com o cravo e a canela Mas meu neto não apareceu Apareceu dando um toque de magia E uma nova terra acabou descobriu a Veracruz Veracruz, Santa Cruz Aquele navegante descobriu Descobriu e depois se transformou Esse gigante que hoje se chama Brasil Veracruz, Veracruz, Santa Cruz Aquele navegante descobriu Descobriu e depois se transformou Esse gigante que hoje se chama Brasil Maravilha